Uma aluna entrou em contato comigo e falou assim, Alessandro, fiz uma prova e eu não passei. Eu fui muito mal na prova e eu fiquei muito mal depois da prova e eu tô mal até hoje e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei assim, vamos parar com essa historinha de ilusão, vamos para a realidade? Me diz o seguinte, perguntas básicas. Você imaginava que você iria passar nessa prova? Porque para que eu possa imaginar que eu vou para uma prova realmente competindo, eu fechei pelo menos um ciclo de todas as matérias. Pelo menos. Você fechou um ciclo de todas as matérias? Você estudou teoria, você fez exercício e fez revisão de todas as matérias? Eu sei que você não fez porque, eu lembro, há um mês atrás a pessoa tinha me mandado a planilha falando assim, Ah, eu não consegui fechar 50% aqui do conteúdo. Então se um mês a pessoa não tinha fechado 50% do conteúdo, não é em um mês que ela ia fechar todo o edital. E aí como que você acha que você vai passar no concurso? Como que durante os estudos que você está na tua casa, resolvendo as questões que você acabou de estudar, você está pontuando 60%? Como que no dia da prova você quer pontuar 90%? Então me explica essa mágica. Eu já sei que eu vou para a prova, não é ir para a prova com um fracassado, mas é você ir para a prova sabendo o que você pode dar. Se durante os exercícios você estava pontuando 60% em uma matéria, quando você for fazer a prova, você fala assim, Cara, eu quero pelo menos fazer 60% nessa prova. Então isso tem a ver com os estudos. Se durante os estudos você não está pontuando 90%, como é que você quer pontuar isso na hora da prova? Então se durante os estudos você está errando questões por falta de atenção, no dia da prova que você tem pressão, no dia da prova que você tem um nervosismo, no dia da prova que está tudo mais intenso, está tudo a flor da pele, você quer estar zen? É claro que isso não vai acontecer. O estudo é onde você treina. É no estudo que você treina a sua atenção.